Não quero lhe falar melhor de amor As coisas que aprendi nos discos Quero lutar como eu vivi E tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa Mas qualquer canto é melhor da vida De qualquer pessoa Por isso cuidado meu bem Há perigo na esquina Eles venceram E o sinal tá fechado pra nós Somos jovens Para passar meu irmão Beijar minha menina na rua Pensa e fez meu braço, meu lado e a minha voz Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encaminhado com uma nova invenção Vou ficar nessa cidade e não vou voltar pro setão Pois vejo o vínculo do vento com o cheiro da nova estação Sei de tudo a vida Fina do meu coração Ela faz tempo eu vi você na rua E aquele vento Gente jovem reunida Na parede da memória É só lembrar seu quarto que dói E agora eu te ensinar E agora eu te perdi Que apesar de meu jeito Tudo no que fizemos Ainda somos os mesmos viventes Ainda somos os mesmos viventes Com os nossos pais Vamos devagar Vamos devagar Porque eu já tive pressa E levo esse sorriso Porque eu já chorei demais Hoje me sinto mais forte E mais feliz Quem sabe eu só levo a certeza De um clima do povo eu sei Eu nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso achar pra morrer Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a marcha Ir tocando em frente Com o velho boiadelo Levando a boiada Eu vou tocando filhas Lá onde está meu amor Estrada eu sou Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso achar pra morrer É preciso paz關 II E as manhãs e as manhãs É preciso pazematizar рабatia É preciso paz Obrigado.